A gente tem duas mil variedades de azeitona no mundo, tá? Toda azeitona tu pode fazer azeite, e essa mesma azeitona tu pode fazer conserva, tá? É o processo de conserva, em natura ela é muito amarga, geralmente é o processo de conserva de quatro a seis meses pra poder consumir ela daquele jeito que a gente consome aí no happy hour, esse tipo de coisa, né? Então, só que qual que é a diferença? Tu tem azeitonas mais propensas a produzir azeite de oliva, ou seja, ela vai ter um azeite de mais qualidade e vai ter mais concentração oleica naquela polpa dela, tá? Azeitona mais gordinha e... Não, pior é que não, a azeitona de azeite é pequena. Ah, é? Ela é menorzinha, só que ela é mais concentrada. É isso aí, pessoal, estamos começando mais um Jogando. Jogando pra ter Jimmy. Vamos lá, Ferrari, para um papo bem azeitado. Eu sabia que tu fazia esse trocadilho. Eu preciso dar esse crédito ao Dudu na TVC Insight do Papo Azeitado, realmente é o que a gente vai fazer hoje, né? Estamos aqui no Danco, nesse espaço maravilhoso, nosso parceiro, que é um ambiente de gastronomia, né? Pois é, eu ia puxar o assunto como sendo gastronomia também, né? Afinal de contas. Exatamente, a gente tem tudo a ver o que a gente vai falar aqui. Tu gosta de azeite, Ferrari? Imagina. Eu amo também, cara, é sensacional. Dá pra tomar de cálice, assim, tomar direto? Pois é, né? Saber que na minha família tem um hábito, eu vou depois trazer isso pro nosso convidado, que é botar o azeite num prato com um pouquinho de sal e passar o miolo do pão, assim. É, eu acho sensacional. A gente tá recebendo aqui um especialista nesse assunto, que é o Gésser Macedo. Ele é engenheiro agrônomo, tá à frente de uma propriedade que se chama Quinta do Vienzo, tem 3 mil pés de oliveira nesse lugar e fica aqui em Rancho Queimado, mais especificamente no bairro de Itaquaras, praticamente grande Florianópolis, né? Se a gente forçar um pouquinho a barra. E tá produzindo um azeite de oliva extra virgem de alta qualidade. Gésser, seja bem-vindo. Conta pra gente como você fez essa mágica. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? Conversando sobre esse assunto que começou a me encantar alguns anos e tem me encantado cada vez mais, né? É uma novidade realmente, o azeite de oliva no Brasil é praticamente uma novidade. Em Santa Catarina é mais recente ainda, ainda mais aqui tão pertinho de Florianópolis. E é realmente na Grande Florianópolis, né? A gente fez bastante pesquisa pra entender se era Serra Catarinense ou se era Grande Florianópolis. É Grande Florianópolis ainda, apesar da grande diferença de clima, de relevo, esse tipo de coisa. Em Floripa, neve tem praia, né? Pois é, exatamente, né? Tem de tudo, né? Neve foi uma vez só que eu me lembro, né? Mas tem condição, né? Então a gente já teve essa experiência. E a gente hoje chegou à conclusão que é possível produzir um azeite de qualidade aqui pertinho de Florianópolis. Um azeite diferenciado, né? Do que a gente tá acostumado a consumir. E a gente acaba fazendo todo o processamento da nossa propriedade, né? A gente cuida de todo o processo, desde o cultivo da oliveira até o envase e a comercialização desse azeite. É recente isso, então? É recente. No Brasil é algo que a primeira extração de azeite do Brasil não faz em 20 anos, tá? Que foi no Rio Grande do Sul, a primeira comercial. E é interessante, porque a época que a coroa portuguesa veio pro Brasil, eles trouxeram algumas oliveiras pra cá. Só que com medo da concorrência, o Dom João pediu pra dizimar tudo, acabar com tudo. Porque achava que podia ser concorrente. E plantaram essa informação de que não era possível produzir oliveira aqui no Brasil. Ah, eu entendi. Então o azeite vinha de Portugal e aí eles olharam, não, não vamos começar a produzir aqui e daqui a pouco vai ter azeite brasileiro. Exatamente. E esse conceito de não ser possível produzir aqui no Brasil durou bastante tempo. Até que as pessoas começaram novamente a trazer isso aí, o Instituto de Pesquisas começaram a participar mais a fundo e começaram a perceber que tinha viabilidade. E com isso aí começou esse cultivo aqui no Brasil. Entendi. E a Quinta nasceu quando? É isso que eu ia perguntar. A Quinta, assim, houve um nascimento não oficial, e depois houve um nascimento oficial de marca, de CNPJ, esse tipo de coisa. Então nós tínhamos uma propriedade em Rancho Queimado, na verdade a propriedade era do meu pai, depois eu comprei uma propriedade aos fundos, e a gente sempre teve essa curiosidade e essa vontade de empreender na região. Você é dali de Rancho Queimado mesmo? Não, eu sou aqui de Florianópolis. Ah, você é de Florianópolis. Eu sou aqui de Florianópolis. Eu sou aqui. Manezinho, exatamente. Não muito manezinho, porque eu nasci aqui e fui morar em São José até uns 14 anos, mas é praticamente manezinho. Então eu e minha esposa fomos aqui da região, e por 2011 a gente começou a ouvir falar do cultivo de oliveira aqui no Brasil, e chamou a nossa curiosidade, despertou a curiosidade. Então a gente sabia que estava sendo produzido no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, e a gente resolveu ir até o Rio Grande do Sul para conhecer um cultivo lá. E daí saímos lá com os primeiros pés de oliveira encomendados para fazer um teste. Porque o objetivo era o quê? É possível produzir azeitona, né? A oliveira vai, mas será que ela produz azeitona para extrair azeite? Então o primeiro passo, por isso que eu falo, a empresa começou nesse 2011, né? Não empresa oficial. Aí começou só o produtor rural, na verdade, né? Então, para ver se era possível. Aí 2000... Já tinha plantado ou começou a plantar nessa época? Não, não, comecei a plantar nessa época. Encomendei em 2011, plantei em 2012 o primeiro pomar, 700 mudas. E quanto tempo leva para nascer uma muda? Assim, ó, a gente compra uma muda já com uma formação razoável, ela demora mais ou menos quatro anos para começar a produzir, tá? Então é claro, né? O teste demorou quatro anos, então. Não, o teste demora um pouco mais, né? Teste é teste, né? Ah, então é um jogo de paciência ali, porque trouxeram as oliveiras, plantaram e tiveram o que esperar acontecer. Exatamente, é esse o negócio, né? Porque a oliveira, ela é fácil de se criar, mas ela não necessariamente é fácil de produzir os frutos, né? Então essa era a nossa grande pergunta, né? Então a gente ficou até 2017, assim, em cima do muro. Vai dar, não vai dar, o que fazemos, né? Aí 2017 vimos que era possível, que era possível produzir fruto. A gente já dobrou o pomar e já começou um processo de desenvolvimento de marca, esse tipo de coisa, desenvolvimento de rótulo. Dava para produzir fruto, quer dizer o quê? Azeitona. Não, dava para produzir o fruto, ele estava falando, né? Exatamente. Porque o fruto estava com um aspecto bacana, que tinha sumo e poderia ser extraído. Exatamente, essa era a grande pergunta, né? Então se a gente conseguiria produzir fruto na região, né? E assim, ele saiu perfeito na primeira leva? Saiu, só que quantidade pequena, né? Esse que é o problema, né? É o que eu costumo falar. Nosso primeiro pomar foi em 2012 e o nosso segundo pomar foi em 2017. 2017 é mais bonito que 2012. 2012, então aí é tentativa e erro, né? E uma coisa interessante é que no Brasil não existiam muitos especialistas na área, né? Imagina, quem é que produz? Até produziam, mas era muito recente. Então eu participei de cursos com portugueses que tinham bastante know-how disso aí. Ele falava, pessoal, eu vou explicar para vocês o que eu faço em Portugal. Só que vocês são completamente diferentes de Portugal, completamente diferentes de Espanha, e da Itália, vocês vão ter que aprender tudo praticamente do zero. E por isso é muito importante daí os centros de pesquisa, os próprios produtores trocarem essa informação, né? Para entender como é que podem facilitar a vida dos outros aí, né? Para tentar... Quer que tenha um lado do clima, da terra, do ambiente, sei lá, das plantas que estão em volta, imagino? Isso impacta muito, né? Praga tudo. Como? Praga também, esse meio ambiente onde a Oliveira está inserida é muito importante, né? Então assim, a primeira coisa que a Oliveira tem que ter é frio. Então é fundamental que ela tenha horas de frio, parecido com a uva, né? Para poder converter aquela brotação em flores, né? Então isso aí é fundamental, por isso que aqui em Florianópolis já complica um pouco, porque nós não temos muitas horas de frio abaixo de 12 graus. Em Rancho Queimado nós já temos outro clima, né? Outro relevo. Então esse é um fator preponderante, assim, para conseguir produzir azeitona em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? E aí entra a parte de solo, que o solo de Rancho Queimado tem as suas peculiaridades, mas a gente consegue corrigir, consegue adequar ele. Então a própria parte de doenças ainda nós estamos descobrindo, né? A cultura nova também vai começar a parecer coisa nova, de doença, de praga. Mas aí eu acho que no geral é mais simples de mexer com isso. Eu queria voltar um pouquinho antes, assim, você é engenheiro agrônomo, assim, o que você estava fazendo antes ou enquanto esperava o teste acontecer? O teu objetivo era ter uma propriedade e produzir alguma coisa? É, boa pergunta isso aí, né? Eu sou, meu pai era engenheiro agrônomo, aí eu acabei seguindo os passos dele. Eu sempre trabalhei nesse ramo de agroindústria, né? De agronegócio. Então o meu começo de carreira foi na própria empresa do meu pai, que era uma empresa de avicultura, tá? Aqui na região. Então a formação minha já foi direcionada pra isso. Então na empresa dele, um pouco antes de eu sair de lá pra seguir outra carreira, eu trabalhava na área industrial. Então eu sempre gostei dessa área industrial, da área de frigorífico mesmo, né? E depois disso eu saí, meu pai acabou vendendo a empresa, e eu fui fazer um mestrado de administração fora do país, tá? Aí depois desse mestrado de administração, eu fui trabalhar em São Paulo, numa outra empresa de agronegócio, onde eu trabalhava mais focado na área financeira, na área de novos negócios, análise financeira de novos investimentos, esse tipo de coisa. Até que eu resolvi sair e voltar pra cá, pra região. Entendi. Então é, foi um, você experimentou diferentes vidas, né? Tá em São Paulo fazendo análise financeira e tá no agronegócio, são mundos bem, que tem uma relação, obviamente, com o negócio, mas ambientes bem diferentes, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo se complementam, né? Isso que é legal, né? Então a própria empresa trabalhava em São Paulo, eles gostavam muito desse perfil da pessoa que tinha área financeira e tinha junto a engenharia pra poder, assim, saber usar, colocar mais na prática esse conhecimento, né? Então, assim, realmente foi uma descoberta atrás da outra aí. Legal, legal. E começou a ser dedicais, o lado de produzir o azeite, quando viu que a azeitona tava ficando legal, como é que foi esse processo? Na verdade, a minha dedicação ainda não é exclusiva a isso, né? Digamos que a dedicação do cérebro é, né? Ele tá sempre pensando nisso, sonhando, acordando de madrugada, indo visitar o pomado de madrugada. Indo visitar o pomado de madrugada só na mente, né? Não, eu fico imaginando porque, na verdade, é um ciclo longo, né? Pra chegar e verificar se vai dar certo, se vale a pena. É um ciclo longo e, assim como não é só o meu caso, como qualquer coisa na agricultura pode ser ingrato, né? Porque a gente fala, a gente acabou a colheita agora, mês passado, em março, aí acabou o último dia da colheita e processamento, eu olhei pro meu funcionário, que é meu braço direito lá, falei, agora começa o ano. Então, a gente tem praticamente um ano que muita coisa pode dar errado, né? Na agricultura, a gente faz a nossa parte, a gente consegue fazer, pá, vamos adubar desse jeito, vamos manejá-la desse jeito, mas chega uma hora que depende do clima, depende de outras coisas, né? Então, pode ser ingrato. Mas, como eu tinha perguntado antes, eu não me dedico 100% a isso ainda, tá? Eu tenho outras funções ainda, mas eu consigo ter um bom balanço nisso aí, cada vez mais tá me demandando mais tempo, mais estudo, né? Em relação a isso. E a minha esposa também trabalha comigo no dia a dia, nessa parte da quinta do Vienzo. Legal. E depois que você... Bom, a oliveira, ela dá azeitona. E aí, a azeitona, ela pode ser consumida in natura ou ir pra o processo de azeite. É a mesma... A azeitona é igual, idêntica, que a gente consome como aperitivo? É a mesma coisa... Ela vira azeite? Sim e não, tá? A resposta é um pouquinho mais complexa, né? A gente tem duas mil variedades de azeitona no mundo, tá? Toda azeitona, tu pode fazer azeite, toda azeitona... E essa mesma azeitona, tu pode fazer conserva, tá? É o processo de conserva... In natura, ela é muito amarga. Geralmente, é o processo de conserva de quatro a seis meses pra poder consumir ela daquele jeito que a gente consome aí no happy hour, esse tipo de coisa, né? Então, só que qual que é a diferença? Tu tem azeitonas mais propensas a produzir azeite de oliva, ou seja, ela vai ter um azeite de mais qualidade e vai ter mais concentração oleica naquela polpa dela, tá? Azeitona mais gordinha e... Não, pior é que não. Azeitona de azeite é pequena. Ah, é? Ela é menorzinha, só que ela é mais concentrada. É uma azeitona que dá pra fazer conserva, só que não vai ter aquele apelo daquela azeitona grande que o pessoal gosta... Pois é, a gente vai lá no mercado público em São Paulo, por exemplo, tem aquela azeitona gigantesca e suculenta. Sim. Mas não necessariamente essa é boa pra azeite. Não necessariamente, mas poderia ser feito a azeite dela, tá? Ela não teria um azeite tão bom que nem as azeitonas para azeite, mas poderia ser, essa aí que tá se falando geralmente é chamada de gordal, é uma variedade, isso é uma venda espanhola, que ela é bem parruda mesmo, é bem grande, e tu tem variedades que servem bem pros dois propósitos. Tem algumas variedades que a gente tá testando lá também, né? Entendi. Mas, no geral, tu pode produzir azeite, pode consumir in natura qualquer uma delas. A diferença é que tu vai ter potencial melhor pra cada uma, né? E aí o processo de produção, como é que funciona? A azeitona é juntada? Não sei, é colhida manualmente, equipamento ou coisa parecida? Como é que é feito isso? Então, assim, não sei se vocês conhecem rancho queimado, rancho queimado é um relevo bem quebrado, né? Então, lá a automatização de colheita é um pouco mais complicada, né? Então, o que acontece? Nós temos o nosso lagar dentro da nossa própria propriedade, tá? Então, a gente tá... Lagar, né? Lagar. Lagar é o nome da indústria de azeite, né? Lagar. Que a gente fala. Lagar. Lagar. Lagar, é. Então, é o nome do local onde tu faz o suco da azeitona. É como se fosse o alambique pra cachaça. Exatamente. O lagar é pro azeite. O adega do vinho, né? Então, lagar é onde faz o processamento de converter a azeitona em azeite de oliva, né? Então, como é que é a colheita? A colheita, no nosso caso, ela é manual com algumas varas que são derrissadeiras, que vibram, pra poder derrubar essa azeitona, não diretamente no solo. A gente bota um sombrite no chão, né? Uma tela, pra essa azeitona cair ali e depois a gente poder levar ela pro processamento, né? Então, tu tem alguns locais que o relevo é mais adequado, que eles conseguem ter um pouquinho mais automatizado essa colheita. A nossa, a gente considera praticamente manual. E aí, o processo é catar, de tudo, todo pomar, como é que é? Ele tem fases, tem pomares mais novos, mais velhos? Como é que funciona isso? Tem fases. O que a gente pode dizer de fases é que tem algumas variedades que amadurecem mais cedo e outras amadurecem mais tarde. Isso até me ajuda a distribuir melhor o meu serviço dentro da indústria, né? Pra não fazer tudo de uma vez só. Pra não fazer tudo de uma vez só. Então, a gente vai colhendo os pés ali em sequência, tá? Vai acumulando duas, três caixas, cada 60 a 100 quilos e vai levando isso pro lagar pra extração. Porque uma coisa muito importante no azeite de oliva é o tempo que demora da colheita até a extração impacta muito na qualidade do azeite. Então, toda azeitona que a gente colhe, a gente processa no dia. Inclusive, geralmente, no máximo, uma, duas horas depois de ser colhida aquela azeitona, ela já tá sendo processada. Então, isso impacta bastante na qualidade. Tá, e no mesmo dia tem o processo que tem que ser feito, que é a extração. Isso é uma prensa? Era uma prensa, hoje não é mais bem prensa, tá? Hoje é um pouquinho mais... A prensa é um pouco mais antiga, ainda tem algumas indústrias que trabalham com isso, não no Brasil. Mas hoje a gente centrifuga. A gente, explicando um pouquinho o processo, né? A gente lava essa azeitona, tira o excesso de folha, tá? Que vem um pouco de folha sempre na colheita. Daí o primeiro processo é triturar essa azeitona, tritura inteira, tá? O caroço, a casca, a polpa. Aí passa por uma batedeira, tá? Que é uma batedeira horizontal, no caso, mas no princípio é muito parecido com a batedeira de casa, né? Sim. Ela bate por um tempo que ajuda a aglutinar as partículas de óleo desse azeite. Facilita a terceira etapa. E a terceira etapa é uma centrífuga. Ela gira muito rápido, tipo uma centrífuga de roupa de casa, né? Só que ela separa o azeite dos sólidos e da água. Então daí sai o azeite por um lado e sai o sólido e a água por outro. E aí o sólido inclui o caroço e a polpa. Exatamente. Inclui o caroço, a polpa e a própria água da azeitona, né? Que daí sai nesse caroço, polpa, a casca. E por que a azeitona, o azeite separa da água ali? O azeite naturalmente já se separa, né? Então se tu pegar e colocar num copo água e azeite já se separa. E no próprio giro, a centrífuga faz essa separação. Joga o sólido e a água pra fora e mantém esse azeite no meio. Aí ele tem uma espécie de uma sonda, um caninho ali que entra dentro da centrífuga e faz essa extração aí do azeite que sai aí com, às vezes, um pouquinho de sólido, um pouco de água. Depois a gente decanta e faz a filtragem. E uma azeitona gera quantos micro ml de azeite? Pois é, mais ou menos micro ml, né? Eu vou aumentar um pouquinho mais a escala aí pra não ficar tão difícil de fazer a conta. Hoje o rendimento do azeite gira de 10% a 12% da minha indústria, tá? Eu faço todo o processo que eu posso manter mais a qualidade do meu azeite, mesmo perdendo rendimento. Então eu tô falando o quê? Que aí é a cada 10 quilos de azeitona, eu produzo 1 a 1,2 litros de azeite. A cada 10 quilos de azeitona? É. Entendi. Por isso que é complicado falar por azeitona, né? Entendi. Mas é pouco, assim. O resto são os sólidos e água. O 9 quilos, então, é os sólidos e água. Tá falando que tá tirando material, tá entendido? Exatamente. Então é meio uma conta fácil. Aqui, por exemplo, teria 250 gramas de azeitona em 250 ml. Não, teria 2,5 quilos de azeitona aí. Ah, 2,5 quilos de azeitona, certo. 2,5 quilos de azeitona aí dentro. Tá certo. 2,5 quilos de azeitona. E esse material que é extraído é refugo? O que é usado? Assim, nós fazemos compostagem. Então eu deixo esse material fermentar, esse material compostar, né? E depois eu retorno pro palmar. Indústrias maiores que tem caldeira, esse tipo de coisa, usam isso aí pra gerar calor, né? O sabor do azeite não é exatamente o mesmo da azeitona, né? Então tem muitos elementos além do azeite, eu acho, na azeitona, é verdade? Tem vários elementos, né? Mas uma coisa interessante, né? A gente faz muitas visitas lá no palmar, porque a gente quer educar as pessoas, as pessoas aprenderem mais sobre esse mundo, né? E quando tem a azeitona no pé, até acabou a colheita, eu deixei algumas azeitonas no pé, eu peço pras pessoas provarem uma azeitona do pé. E ela é totalmente assim, amarga, destringente, trava toda a boca assim da pessoa, né? É algo interessante, porque depois tu faz o azeite e esse amargor fica todo pra trás, né? Ou na conserva também, no caso. Ou na conserva. Não é tão que a conserva demora quatro a seis meses pra fazer, né? Só no sal grosso. Então é no sal ou alguns outros processos mais industriais, né? Mas o original é o sal. Então é muito diferente assim essa sensação, né? E eu gosto que as pessoas experimentem pra ter essa percepção. É verdade, eu jamais imaginei em pegar uma azeitona do pé pra ver o gosto, assim. Eu não consigo imaginar. É realmente, deve ser. É amargo mesmo, então? É amargo mesmo, é amargo mesmo. Tu quer ver que eu falo, às vezes tem uma madurinha bem pretinha assim, né? Eu falo, pega essa aí que tá bem docinha, né? Bonita, bonita. Daí a pessoa morre assim, já fecha a expressão, né? Já dá aquela... Mas é claro, ela sabe que não é coisa boa, né? Mas é algo bem diferente mesmo. Então o que a gente vê aqui, realmente o gosto é um processo todo que gera esse gosto, que dá filtragem do azeite. Na verdade, nem tanto. É porque aquele gosto fica realmente na polpa, né? Então eu gosto de falar assim, o processo da azeitona, ele nada mais é do que um suco da azeitona, né? Então ele não tem adição de nada químico, ele é só processo físico, né? Então nada mais é que se tu pegar a azeitona e espremer, ela vai sair. Uma boa quantidade de água e um pouco de azeite. E o processo nada mais é que isso, né? Não é nada adicionado, ele é um processo, a gente gosta de falar, é o suco da azeitona mesmo. Só que o amargo fica no que vai para a compostagem. E o que ele chama de extra virgem, virgem? O que é esse processo? É uma diferença no processo? Não. Não é uma diferença no processo, é uma diferença no produto, né? Essa é uma pergunta que as pessoas têm muita dúvida, né? Como separar um azeite melhor do azeite inferior, esse tipo de coisa. Então assim, a primeira coisa que difere um azeite virgem e extra virgem são análises laboratoriais, tá? Uma coisa que vocês conhecem é a acidez, né? Que o pessoal fala muito de acidez de azeite. Pois é, 03, 05, 08. Exatamente. Então o azeite, eu produzo um azeite, eu mando ele para o laboratório, tá? Então o laboratório vai lá, faz algumas análises. A acidez é uma, índice de peróxido, extinção ultravioleta, esse tipo de coisa, que vão mostrar se o teu produto tem qualidade ou não, né? Então, para ser extra virgem, ele tem que ter um enquadramento. Acidez abaixo de 0,8, o peróxido abaixo de um determinado valor, esse tipo de coisa. E a acidez, quanto menor, melhora a qualidade ou não necessariamente? Não necessariamente. Esse é um paradigma que a gente conversa muito sobre isso, né? Então a acidez, quanto menor, ela mostra que o processo foi mais adequado. Ela é um excelente indicador do meu processo, tá? Então a minha acidez geralmente é muito baixa, 0,1, 0,2, porque eu processo muito rapidamente depois da colheita, né? Então é um indicador. Agora, tu vai perceber a diferença de um azeite 0,1 e 0,5? Não. O que a gente percebe no gosto do azeite é o amargor, a picância, a acidez é indetectável pelo paladar humano, tá? Aí, voltando à pergunta do extra virgem, além disso, de o meu azeite ter que atender as definições laboratoriais, o Brasil está estruturando um painel sensorial. O que é um painel sensorial? Que na Europa já é muito comum. Eu teria que mandar o meu azeite para especialistas experimentarem. Se eles acharem alguma coisa de defeito no azeite, algum indicador, ele já não poderia mais ser extra virgem. E dependendo do nível do defeito, ele teria que ser considerado azeite lampante, não apto para consumo humano. Ele teria que ser refinado. Azeite lampante. Azeite lampante. Que a gente fala para acender lamparina, né? Na época do começo do século, não no século agora, no século passado, né? Era para acender lamparina. Então, isso aí é muito importante, fazer essas análises, para você ter certeza que estava começando uma quantidade de qualidade. Na minha cabeça, eu imaginei que fosse uma variação no processo da prensagem, ou fosse uma variação no processo de produção. Não fosse realmente a questão da qualidade da produção. Se eu errar no meu processo, tá? De alguma maneira, ou deixar a minha azeitona do dia para o outro, ou deixá-la fermentar, ou alguém pisar em cima, deixá-la se contaminar por algum contaminante, isso vai aparecer no meu azeite no final. Ou num defeito, ou algum parâmetro laboratorial. Então, realmente, esses parâmetros são a maneira que os órgãos fiscalizadores têm para poder checar se o que está sendo vendido é realmente um azeite extra virgem. Outra coisa que eu fiquei imaginando é que, tipo, outra coisa que eu imaginei, que poderia se considerar como sendo virgem ou extra virgem, fosse o caso, por exemplo, de fazer uma prensagem inicial e depois uma prensagem mais forçada para tentar tirar, como é que é, de mais sólidos, por exemplo. A segunda leva. A segunda leva, coisa parecida. Se fosse feita uma segunda leva, já não seria nem mais virgem. Aí teria que ser um azeite, um óleo refinado, que fala, um azeite de oliva refinado. Que no Brasil é o que ninguém faz ainda. Ninguém tem escala por isso. Como se fosse um óleo de soja, assim, nessa linha. Que nem fosse um óleo de soja. Seria um azeite sem muito sabor, esse tipo de coisa, né? Teria que passar por isso. Que ele tira elementos que talvez não seriam características como sendo azeite de consumo. Seria um outro tipo de coisa. Sim, quase um lampante. O próprio refino do óleo de soja, ele é adicionado produto químico para fazer essa extração da soja, né? Então, aí teria que ser um azeite refinado porque ele já não estaria adequado, né? Mas, assim, mesmo virgem, ele não teria como ser uma segunda pressagem. Teria que ser primeira. E esse que a gente recebeu aqui, o pessoal que quiser olhar aqui, a gente recebeu um presente aqui da quinta. Esse azeite, ele foi prensado, mesmo, foi, como é que é? Extraído, né? Extraído, no caso. No mesmo dia que foi tirado da planta e aí foi envasado em seguida? Assim, a gente não costuma envasar em seguida, né? Porque o azeite, quando ele é... Na Europa é muito comum, na época da extração, ter o azeite novo, né? Aí tem várias denominações, que é o azeite extraído na hora. Ele é um pouco mais rascante. Eu adoro. O que é rascante? Rascante é mais... Como é que eu vou te dizer? Amargo, não, né? Ele pega mais amargo, tá? Então, é... Quando eu extraio, por exemplo, aí tu tem um monovaretório biquina. Quando eu extraio ele, eu não sei do potencial dele ainda. Ele precisa de um tempo para abrir o aroma, abrir o sabor. É contato com oxigênio, assim? Até fazer alguma reação? Na teoria, eu estou sempre evitando contato com oxigênio. Mas ele tem que, parece que, abrir, tá? Ele tem um pouquinho mais de sedimento, tem que deixar decantar. E ele não está mostrando aquilo que ele é ainda. Então, é que nem um vinho, que muitas vezes tu precisa esperar um pouco para saber. Então, nesse caso do azeite, a gente acaba extraindo tudo. A gente, às vezes, comercializa alguma coisa de azeite novo, tá? Mas a gente extrai tudo. Aí, depois de extraído, a gente tem separado por variedades. E a gente começa a montar o blend, né? Que daí, os blends que a gente tem, para poder... E é muito parecido com o vinho, né? A gente pega um pouco de cada azeite, bota ali, ah, 20 ml de arbequina, misturado com 80 de coroneico, o que que dá? Então, é algo muito similar ao vinho. Eu e minha esposa sentamos. A minha esposa é sommelier de azeites. Ela tem muito mais entendimento na parte sensorial do azeite, né? E a gente monta esses blends de acordo com o que a gente acha que é mais adequado. Prova puro? Prova puro. Tomar água para limpar a garganta e... Aí que é o negócio. Tu falou no começo que o bom era tomar. O certo de experimentar azeite é puro, tá? É botar no copinho... Só que tu vai botando devagar, porque é a hora que pega, pega na garganta, né? Mas é tu provar um pouquinho mesmo, fazer uma oxigenação da boca para poder realmente sentir os aromas em diferentes regiões da língua e da boca, né? Esse aqui é um blend, por exemplo? Esse é um blend. E aí ele tem uma composição X ali com várias variedades. Exatamente. É que nem o vinho, né? O vinho tu pode comprar um cabernet salveon ou tu pode comprar... Na Europa é muito comum ter blend de vinho tinto, né? Bordeaux, Borgonha, esse tipo de coisa. Então, no caso aí a gente tem o quê? Tem umas quatro variedades aí dentro desse azeite hoje. A gente tenta mesclar da melhor maneira possível para ter um azeite que agrade o nosso paladar e que vai agradar de vocês também. E quanto tempo levou até ser envasado? Bom, geralmente, nós somos uma empresa pequena, né? Então, o que acontece? Eu tenho dois funcionários, três funcionários lá na propriedade que trabalham no dia a dia da Oliveira. Na época da colheita a gente tem que contratar gente da região para ajudar e eu faço o processamento, né? Então, eu processo e eu e minha esposa invasamos e rotulamos. Que legal. Então, a gente tem que fazer por etapas, né? Então, a gente acaba o processo, depois acabou o processo e a gente já começa a invasar. Então, em seguida, esse azeite foi extraído agora em fevereiro. Tem um mês e meio. Nossa! Novinho. Que legal. E tem uma coisa muito interessante, né? Eu gosto de comparar muito o azeite com o vinho. Mas o azeite tem uma característica muito diferente do vinho. O azeite, quanto mais novo, melhor ele é. Tá? Então, cada dia que você quiser consumir ele hoje, ele está no melhor potencial dele. Então, o azeite, ele vence, ele estraga. Quanto tempo, mais ou menos? Nós colocamos um ano e meio. Tem indústrias que usam mais. Eu gosto de usar menos porque eu quero forçar o meu cliente a consumir ele novo, né? Sim. Mesmo depois de aberto. Para poder apreciar, né? Não, depois de aberto o boito consumir o mais rápido possível. Como eu falo, o azeite tem a data de vencimento dele. Eu aconselho a pessoa, quando abrir uma garrafa de azeite, consumir ela razoavelmente rápido. Então, e sempre, por exemplo, abriu ela, fecha bem a tampa, não deixa perto do fogão, tá? Deixa em local mais fresco e local mais escuro. Por isso que a garrafa é verde, então é realmente para proteger a entrada de luz, é isso? É isso mesmo. É o azeite que está de óculos escuros. Está de óculos escuros. Está para filtrar os raios UV, UVA e UVB. Mesmo assim, é recomendável que não tenha sol em cima. Exatamente. Realmente. Então, eu gosto de falar para as pessoas que vão conhecer mais sobre esse mundo que o azeite tem três grandes inimigos, né? A temperatura, o calor, o ar, o oxigênio que está presente no ar e a luz. Então, por isso que geralmente os azeites tem que estar em alguma coisa que barra a luz. Pode ser uma garrafa verde. Tem que estar do lado do vinho na adega. Ah, isso aí é o perfeito, né? Preferência aberta, comendo um pão e tomando um vinhozinho, né? Aí é o mundo ideal. Mas você falou do calor. Tem pessoas que usam azeite para cozinhar. Isso é errado, então? Não. Eu estou fazendo um risoto, bota o azeite. Eu só uso azeite. Mas o batidinho, né? Eu sou um pouco suspeito, né? Então, é... Mas o que... Antigamente as pessoas... Tem uma torneira de azeite na casa do Jester. Ainda não. Tem a de água e a de azeite. Quase lá, quase lá. Ainda não, mas eu acho que no futuro talvez tenha. Todo óleo que é usado para fritura, para cozinhar, ele tem uma temperatura máxima que ele pode atingir. Depois disso ele entra no ponto de fumaça, né? Então, por exemplo, a manteiga. A manteiga é muito fácil você queimar ela quando está preparando uma frigideira, uma panela. Às vezes você está lá, está muito quente e botou ela, queima. Ou seja, o ponto de fumaça dela é muito baixo. Até então achavam que o azeite era baixo o ponto de fumaça. É quando aquele óleo passa a ser nocivo. E o azeite, o ponto de fumaça dele é melhor do que o óleo de soja e de qualquer outro óleo. Então, na teoria, você pode até fritar com azeite de oliva. Não teria problema nenhum. Agora sim, é claro, quando você adiciona calor, você perde o aroma e o sabor do azeite. Então, o que eu aconselho? Se você quer cozinhar com azeite, eu só cozinho com azeite de oliva. Tem um azeite mais aromático, mais, de maior qualidade para te finalizar o prato. Tá. E um azeite, às vezes, um pouco mais em conta para te usar no cozimento. Cozimento, na fritura, no grelhar, esse tipo de coisa. Então, é... Mas dá para usar o azeite para tudo. Legal. Dá para usar para tudo. E por que ele tem que ser extraído a frio? Eu vejo isso escrito em muitos azeites. Existe o azeite extraído a quente? Assim, se existe, eu não sei. Eu imagino que deve existir para ter criado esse conceito. Então, o que acontece? No processo de extração, se adicionarem calor no processo, você aumenta o seu rendimento. Então, eu imagino que deve ter indústrias que façam isso aí. Há uma azeitona, no calor, ela libera mais óleo. Mas é, imagina as células do maquia, do vegetal, maquia sendo estouradas pelo calor, né? Que vai liberar mais suco. Então, até uma certa temperatura, você poderia adicionar. E continuar sendo considerado extra virgem e considerado a frio. Acima disso, ele já não poderia nem ser considerado extra virgem. E um azeite com muita temperatura adicionada no processo, provavelmente ele não vai se enquadrar como extra virgem. Então, eu gosto de mencionar, né? A batedeira da minha máquina, ela tem um encamisamento que eu coloco água gelada. Coloco água a zero graus ali em volta. Eu faço um sistema de circulação para baixar a temperatura. Então, por que eu baixo a temperatura? Eu pioro o meu rendimento? Pioro. Mas eu consigo reter mais aroma e mais sabor. Porque o aroma e o sabor são voláteis, né? Então, quanto mais quente está o ambiente, mais ele vai se perder para o ambiente, né? Então, eu adiciono frio. É o que eu falo. Meu azeite não é extraída frio. Ele é extraída extra frio, né? Na temperatura de rancho queimado. Exatamente. Não, ainda faço uma serpentina lá para botar água gelada mesmo, né? Então, mas no geral é isso. As indústrias extraiam a temperatura máxima no processo. E se tem alguém que extraia assim, bota calor, eu duvido que se enquadre como extra virgem. E essas marcas que a gente tem de supermercado, coisas parecidas, o pessoal fala que existe o risco deles fazerem misturas com outros tipos de óleos, outros óleos vegetais, não sei, meio batizado, assim, de certa forma. Não sei se você conhece esse mercado, como é que ele está. Conheço, conheço. É um mercado que a gente acompanha muito, né? E é o que preocupa a gente, a adulteração, né? Então, é interessante porque o Brasil virou a bola da vez do azeite de oliva, né? O Brasil importa 97%, se não me engano, do azeite de oliva extra virgem. Mas está aumentando muito a produção. Então, começou a aparecer muita oportunidade para fraudadores, que é um crime, né? Então, é... E o interessante é que o Ministério da Agricultura começou a perceber isso e está em cima desse pessoal. Então, eles aprenderam várias marcas em São Paulo, marcas ali que nem existiam, tá? Eles tinham, os caras, por exemplo, nessa indústria que fecharam, tinham cinco marcas de azeite português, mas marcas que não existiam em Portugal. Eles criaram, rotularam e vendiam. Então, é... E através da análise laboratorial, eles conseguem pegar essas fraudes. E o que? Eles misturam realmente outros óleos vegetais? Assim, ó... O tipo que pode ser feito é o... Que é o mais simples, que não causaria dano. A pessoa vendeu o azeite virgem, comestra virgem, tá? Mas não teria dano no consumo, né? Teria o dano econômico-financeiro, mas não o dano de saúde. Mas o que pegaram, por exemplo, em São Paulo, eles adicionavam não só óleo de soja, como adicionavam alguns elementos para dar aroma no azeite. E aí é que é o problema. Aí é que é o problema. Então, é... Ainda bem que o Ministério da Agricultura percebeu isso, tá? E está indo em cima não só dos... Sei lá, dos criminosos, né? Não dá para dizer que é envasador, não dá para dizer que é nada, como está indo também atrás das pessoas que estão comprando, né? Dos grandes mercados. Para redistribuir, né? Quando o azeite é extra virgem, ele não pode ter absolutamente nada de mistura? Não, nada. Nada, nada, nada. Qual que é a diferença do virgem para o extra virgem? Geralmente é a acidez, tá? Os parâmetros de laboratório são um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Eles são um pouco mais abrangentes. Eles aceitam um pouquinho mais de variação nos parâmetros do laboratório. E ele aceita nessa análise de a pessoa experimentar um defeito leve, tá? Aí ele se enquadra como virgem. Acima disso, um defeito mais grave ou fora daqueles parâmetros laboratoriais é lampante. Aí ele não poderia servir para consumir. Eu nunca experimentei, por exemplo, pegar... Eu nunca peguei azeite puro para provar e nem azeite... No pãozinho já, no pãozinho. Nem óleo de soja puro também. Mas eu imagino que o especialista vai pegar fácil o negócio de um adulterado, né? Ah, sem dúvida. Óleo de soja eu não tenho coragem de provar puro. Mas também não sei se teria problema para a saúde, né? Mas quem conhece... Quem conhece saberia a diferença, né? Mas é muito sucinto, né? Então é... Porque existem produtos do mercado hoje que tu compra que são óleos compostos. Isso que eu ia falar. A indústria faz isso, né? A indústria comercial. Tem requeijão que não é requeijão. Margarina que é plástico. Tem leite que é feito de amêndoa. Exato. Tem hambúrguer que não é hambúrguer. E aí tem a história do... Eu já fui no supermercado. Eu gosto de comprar azeite, assim. E aí eu olho e vejo lá que tem mistura com óleo de soja, composto. É, quando ele é colocado no rótulo, tá? E segue ali a legislação, a parte de rotulagem, perfeito. Eu acho que o consumidor, sabendo que ele está comprando... Mas eles botam no vidro igualzinho. Isso é o problema. É aí que eu ia chegar também nesse ponto. É isso aí que o Ministério está em dúvida. Induzi é um erro, né? Eu não coloco o ramo de oliveira no meu rótulo, mas eles colocam. Sim, exato. Então é... Daí acaba induzindo mais esse tipo de coisa, né? Mas é... Por exemplo, assim, como é importante a rotulagem estar bem clara para o cliente saber o que ele está comprando. Desde que ele saiba e não tenha nada fora do que está no rótulo, né? Então não teria problema. Mas realmente isso é fundamental. Não induzir o consumidor ao erro, né? Não induzir ele a comprar coisas achando que é outra. O que você recomendaria eu provar esse mono variental aqui? É um pãozinho com sal? Sem sal. Só o pão. Só o pãozinho. O sal não precisa? Não, sal não, sal não. Sal é... Aí tu perde um pouco o sabor do azeite. É mesmo? Degusta ele sozinho. Sozinho. Um pão é a melhor coisa. É? Uma taça de vinho no lado também é bom. É? Tem que ser assim? Tem que ser assim? Hã? É a tua preferência? A minha preferência é com o pão. Então é... E o... E também se tu quiser experimentar ele um pouquinho puro também, mas vai com o pãozinho que é bom. Imagina. Para quem não é tão acostumado assim. Não, muito... E é interessante, né? Porque o azeite tem um apelo de remeter à especiaria, algo antigo, né? Então tu vai lá no armazém comprar um azeite, coisas a granel, né? Então tem esse apelo também. Acho que isso é legal porque remonta um pouco essa cultura que foi se perdendo com o tempo por conta de a gente ter acesso fácil a tudo, né? É, e o azeite é um dos produtos mais antigos que tem, né? Tem oliveiras da época de Cristo, ainda que estão em pé, né? A oliveira vive mais de mil anos. Então é... E foi um dos primeiros produtos que foi consumido. Ela continua produzindo mesmo depois de mil anos? Continua. Tem alguma vantagem se uma oliveira de mil anos o azeite é incrível? Tirando a parte comercial, não. De eu te vender um azeite de uma oliveira centenária ou de mil anos... Azeite de Cristo. Azeite de Cristo. A gente teve na Itália visitando um lagar lá, uma indústria, e tinha uma oliveira de mil anos ali fora. Só que eles nem colhiam, né? Porque ela é tão grossa, tão paruda... Ela é uma árvore de zona. Ah, não, fica um tronco enorme. A experiência de ver ela é mais bonita do que... É mais bonita do que... Acho que aquela oliveira já viu, né? Já viu, né? Ainda bem que ela não fala, né? Se ela não falasse... A azeitona, a pega dela não é por... Não adianta plantar o caroço da azeitona. Não vai nascer uma oliveira. Na teoria, tu poderia fazer isso, tá? Na teoria, tu poderia plantar o caroço. Mas a indústria não costuma usar esse tipo de propagação que a gente fala, porque o caroço vem de um fruto, né? O fruto vem de uma flor. E a flor, ela pode ser fecundada por o pólen de outra variedade. Entendi. De oliveira. Então, tu não sabe o que aquele caroço é. Exatamente o que ele vai produzir. Então, geralmente, a gente propaga através de galhos, né? Do galho da própria oliveira, a gente pega, faz a indução do enraizamento e faz essa propagação do galho. Ah, o galho, através do galho. O galho. A gente chama de estaquia. E existem oliveiras verdes e oliveiras roxas? Ou é estágio diferente de... Essa pergunta é boa também. Eu gosto de falar bastante lá nas visitas. Toda azeitona vai ser verde e toda azeitona vai ser roxa. A verde é verde e a roxa é madura. Entendi. Então, isso vai impactar. Quando a gente compra uma... Impacta na qualidade do azeite, no sabor, nas características daquele azeite. Impacta também na azeitona que tu consome em casa, né? Mas ela é tempo de maturação. E tem como fazer azeite da roxa? Tem. Tem como fazer. Azeite, mas ele fica verdinho assim? Ele fica um pouco mais amarelado, tá? A gente costuma colher ela mais verde, porque dá um azeite mais intenso, tá? Dá mais aromático. É o que a gente procura. Mas é possível colher de roxa. E grandes indústrias que acabam não conseguindo colher no espaço curto de tempo vão colher azeitonas de diferentes estágios, né? Quanto é da visita, então? Tem um espaço de visita? Tem. Temos espaço de visita. A gente costuma abrir em alguns finais de semana, né? Na propriedade lá, para as pessoas poderem visitar. Na época de colheita, as pessoas participam da colheita, tá? As pessoas vão lá, ouvem um pouco dessa nossa história, ouvem um pouco da nossa experiência, eu explico sobre o processo para elas e elas participam de uma degustação. Elas tomam pura o azeite, experimentam com pão, com doces, que é muito legal também, aprendem esse negócio de degustar o azeite de oliva, né? E durante a colheita, as pessoas podem experimentar o azeite retirado direto da máquina. Quando é que a colheita normalmente acontece? A colheita acontece em fevereiro, março. Fevereiro, março. Dependendo do ano aí. Mês passado, até mês passado, vocês estavam colhendo. Até mês passado, eles estavam colhendo. Até final de fevereiro. Então, é bem interessante. As pessoas podem... E muita gente vê uma azeitona no pé e fica impressionada, né? Não tem ideia de como é que era, né? Eu não consigo imaginar, preciso olhar. Como é que é uma azeitona? É como uma jabuticaba, mas um cacho de uva. É mais parecido com a jabuticaba grudada no tronco, né? É. Não é nenhum dos dois. É como se fosse um cachinho. É porque a gente acha que leite dá em caixinha, né? É verdade. A gente não, né? Algumas pessoas... Exato, exato. Eu já fui exposto a essa parte do campo, né? Mas tem gente que acha que veio da caixinha e tá prontinho, né? É só ligar. Ligar pro supermercado, tá lá disponível. O cara acha que nasce já essa garrafinha aqui, né? E dá trabalho até colocar aí dentro. Dá muito trabalho. Ah, eu imagino. E como é que é a experiência de começar um negócio e ver que tá crescendo? Como é que é fabricando um produto bacana? E ter essa, digamos, decidir. Vou produzir mais ou produzir em maior quantidade? Vou aumentar a escala da produção? Como é que é... 3 mil oliveiras, né? 3 mil oliveiras. A gente é pequeno, né? Eu acho que essa pergunta sobre crescimento, todo empreendedor passa, né? É sempre aquela dúvida. Até onde é que eu vou, até onde eu não vou. Até que ponto vale a pena aumentar? Eu, nesse projeto que a gente tá fazendo, eu tenho muita vontade de ter confiança no produto que eu tô produzindo. Então, a minha ideia não é crescer muito, tá? Eu tenho 3 mil pés. Eu quero chegar no máximo a 5 mil. Eu quero continuar pequeno, tá? Eu quero continuar tendo o azeite diferenciado. Eu não quero competir por volume. Eu não vou conseguir competir por volume. O que a gente tá focando muito agora também é fazer essa mescla da produção de azeitona com o olivoturismo, tá? Então, como eu falei, a gente recebe gente lá. A gente tá construindo uma nova área agora pra receber mais pessoas. A gente, no futuro, quer fazer casamento no meio do olival. Legal. A gente quer ter isso aí pras pessoas poderem realmente conhecer sobre esse mundo. E a coisa só vai dar certo se essas coisas se complementarem, tá? O turismo com a produção de azeite. Imagino que novos locais também, como é que é, outras quintas sendo montadas perto pra chegar e aproveitar da onda. Santa Catarina tá um pouquinho mais atrás do que Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né? Mas tá acontecendo, já tem bastante plantio, muita gente me procurou nos últimos anos pedindo dica, pedindo informação, onde compra muda. E a gente vai compartilhando algumas experiências nossas, até porque se a gente errou, não precisa que os outros errem igual, né? Sim, prova de aprendizado. Mas é, e eu sou um fomentador da livre cultura aqui no Brasil, mais em Santa Catarina. Então, já já vai começar a aparecer muita azeite catarinense aí. Legal. Não vai demorar muito. Se eu quiser ter uma oliveira em casa, eu posso assim, eu consigo fazer um pouquinho de azeite ou fazer uma conserva? Olha, aqui no pátio onde nós estamos, tem três oliveiras. Ah, tem três oliveiras. Tem três oliveiras. Elas deram flor, eu acompanhei de vez em quando, eu vim aqui dar uma olhada, aqui na primavera, né? Ah, mas você descobriu a casa, isso. Descobriu a casa, descobriu a casa. Você tava andando e... Tava andando e eu e minha esposa, isso aqui é uma oliveira, ó. Aí ela produziu, tá? Produziu um pouquinho. O que que vai... Eu tenho uma oliveira na minha casa, aqui no João Paulo, tá? Eu trouxe lá do sítio, a oliveira é um pouco mais criada, né? Um pouquinho mais forte. E o que que vai acontecer? A tendência é ela ter pouca flor, porque ela precisa de frio pra dar flor. A minha deu um pouco de flor esse ano, tá? Então, é... Como é que... Ela pode dar flor? Pode. Pode dar fruto? Pode. É difícil? É. Razorvelmente difícil dar fruto aqui na nossa região, por causa do calor. Sim. Tu vai conseguir extrair em casa? Nos primeiros anos eu fiz uma extração bem artesanal. É possível ou é? Dá trabalho? Dá. Ah, imagina. Bastante. É que nem fazer cerveja em casa, né? Exatamente. A galera que se mete a isso. Então, é... No começo, assim, até o que eu plantei elas, até comprar os equipamentos em 2018, eu fiz dois anos de extração em casa, né? Então, tem que ser criativo. Mas dá... É possível, sem dúvida alguma. Só que realmente dá mais trabalho. E qual é a escala, mais ou menos, que você tá conseguindo? Falasse 3 mil pés. O que que tá conseguindo produzir? Quantas garrafas, mais ou menos? Assim, ó. Nós estamos com pomara de desenvolvimento, né? Então, quando eu falo 3 mil pés, eu tenho 700 que estão produzindo. A gente, esse ano, produziu um pouco menos duas toneladas de azeitona. É pouco, tá? É aproximadamente 200 litros de azeite. Tá? Nós estamos falando em praticamente mil garrafas, né? 800 a mil garrafas. E a gente quer chegar... É uma produção bem enxuta, né? Hã? É uma produção bem enxuta, né? É uma produção bem enxuta. Só que a gente quer aumentar bastante ainda, né? Como boa... Pequena parte do nosso pomar tá em produção ainda. A gente tá... O nosso pomar tá envelhecendo, né? Tá crescendo, na verdade. Tá entrando na puberdade, né? Então, é... A gente quer chegar a 30 toneladas, mais ou menos, de produção de azeitona, que chega a 3 mil litros de azeite, né? E aí, conseguir manter a nossa qualidade aí, do começo ao fim. É interessante, tem que construir um valor agregado bem alto, porque se você for ver 3 mil litros, é bastante coisa, mas também não é tanta coisa, né? Não, é pouco. É pouco. É pouco, é. Então, é pouco, mas é realmente... Pensando numa imagem mental, é uma caixa d'água de azeite, assim. 3 mil litros. É uma caixa d'água grande, né? Mas é grande, né? É bastante azeite. É pouco, mas é bastante, né? É engraçado. Mas é interessante. Pra competir no mercado aí, com marcas comerciais, fica inviável, né? É claro que também não é o objetivo de você, né? Não, não. Como é que a pessoa encontra as gravas? É, como é que vocês estão distribuindo? A gente, aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis como um todo, né? A gente vende em emporios aqui na região, tá? Alguns locais aqui, emporo Lebois, no Shopping Beira Mar, emporo Bocaiúva, Aé sem vinhos. E em Rancho Queimado, a gente tem alguns pontos de venda também, que são nossos grandes parceiros lá, que as pessoas acabam subindo no final de semana e ficam desesperadas atrás desse azeite, né? Sim. Então, lá nós temos o supercado Bum, temos no Empório da Roça, ali na praça, e é interessante que as pessoas que consomem nosso azeite dificilmente conseguem consumir outro, né? Isso que é o mais legal. Acho que vai acontecer com a gente também, Jéssica. Pois é, né? É um azeite de Troia isso aqui. Exatamente, é só pra atiçar, né? E se a pessoa quiser fazer, ah, eu quero estocar um pouco do azeite pra garantir meu ano de azeite, porque, eu não sei, vocês conseguem manter uma distribuição ao longo do ano todo, assim? Ainda não. Ainda não estamos conseguindo, tá? A tendência é, infelizmente ou felizmente, né? A produção era pra ser um pouco melhor esse ano, choveu bastante, né? A época era florada, acabou prejudicando. Eu esperava o dobro, pelo menos, esse ano de produção. Mas, assim, a gente vai, pela venda que a gente tá tendo, mais de três, quatro meses nós estamos sem produto. Entendido. É, então é escasso. Mas se a pessoa quiser estocar azeite, pode entrar em contato direto com a quinta? Quero uma caixa, sei lá. Pode, pode. Duas caixas. Pode entrar em contato direto com a gente, a gente até convida pra nos visitar. E já volta com uma mala cheia. Tem que ir lá, já volta com uma caixa. Pra garantir, né? Pra garantir, né? Então, é... Mas é interessante essa percepção das pessoas, mas pode estocar por um ano sem problema nenhum. Sim, sim. Não, legal. Sensacional, Jéssia. Muito bacana conhecer. E, assim, o cara, o aspecto da garrafa... Tem safra, eu nunca vi safra em azeite, assim. Se eu olhasse isso aqui, a primeira vez, assim, olhasse o negócio assim, pô, mas isso aqui é de uma... Qualidade absurda. Maqui é de uma qualidade absurda, talvez importado, coisa assim. Eu fico imaginando assim, pô, é uma baita produção. Essa história dos azeites gregos, assim, a azeite grego é muito bom, uma vez ouvi isso. E é bom mesmo, não é? Ou é só a balela? Aí é um ponto interessante, né? Que o Brasil tá incomodando esse pessoal agora, né? De uma maneira... Incomodando de uma maneira figurativa, né? Nós temos azeites bons em Portugal. Temos azeites bons na Itália, bons na Espanha e bons azeites gregos. Assim como nós temos coisa ruim em cada um desses países, tá? Assim como qualquer outro tipo de produto, né? Tem mercado pra tudo. Então, uma coisa interessante é que os azeites brasileiros estão tão focados na qualidade hoje e nós, produtores brasileiros, temos encaminhado pra vários concursos. E tem muitos concursos que é muito parecido com o vinho. Tu ganha medalhas, né? De acordo com a pontuação, né? Medalha de prata, medalha de ouro, medalha de bronze. E tem as... Nós já ganhamos duas medalhas de prata. Um concurso que nós participamos internacional, né? E tem muita azeite brasileira, assim, que tá tão disparado na frente dos desimportados. Então, eles estão, inclusive, começando a segmentar a premiação. Ó, esse aqui é do hemisfério sul e esse do hemisfério norte. Entendi, entendi. Porque nós estamos começando a incomodar demais, assim, eles, né? Estamos começando a dominar um pouco mais o mercado em qualidade. Então, assim, azeite vai ter azeite bom em qualquer lugar, assim como vai ter azeite ruim em qualquer lugar. Entendi, não tem uma necessidade necessariamente boa. Então, é, tu comparar só pelo país de origem, é interessante, porque uma variedade grega muito produzida é o Koroneik, tá? Que a gente produz também, se enquadrou bem no Brasil. Nós temos vários azeites brasileiros ganhando concurso, ganhando de azeites gregos, nessa categoria, nessa variedade que é originária de lá. Então, assim, tá tendo uma quebra de paradigma muito grande, né? E esses outros produtores aqui do Brasil já tem uma escala mais significativa? Como é que estão? Tá todo mundo crescendo ainda, tá? Tá todo mundo meio que no início, mas tem produtores que começaram um pouco antes que já estão com uma escala um pouco maior. Então, teoricamente, assim, aqueles de achar no supermercado e coisa assim? Achar alguns supermercados mais... Especializados. Mais especializados. Tipo o Embóreo, assim, o Supermercado Gourmet. Ou o Supermercado Gourmet, exatamente, o supermercado aqui na nossa região, que é um pouquinho mais destacado, ele acaba se enquadrando lá. Então, é que são azeites realmente diferenciados e estão realmente no... E aqueles azeites que a gente, enquanto supermercados, marcas tradicionais, tu chega a consumir ou não? Eu já consumi no passado, hoje não mais, né? Mas tem marcas tradicionais dessas que são idôneas, né? Não vai ser um azeite tão aromático, com tanto sabor e aroma que nem o meu, ou que nem outros azeites. Mas tu chega ao ponto de dizer assim, não, cara, não tem condições, não está no nível da minha produção. Não, não está no nível, mas às vezes para cozinhar até vai, né? Então, esses azeites mais conhecidos, pelo menos a gente acaba tendo a... Segurança. A segurança que não são adulterados, né? Então, quando tu compra uma marca que é desconhecida, tu acaba tendo essa suspeita. Então, pelo menos esses azeites estão há muito tempo do Brasil já. Tu sabe que não são azeites altamente diferenciados, mas tu sabe que pelo menos está consumindo algo que não tem alguma coisa que tu não sabe ali dentro, né? Essas produções de azeite extra virgem em escala, o produtor tem quantas oliveiras, assim, para produzir, sei lá, uma marca grande, mais comercial, assim? É muita... É muita coisa. É terra e terra. É muita coisa. É aquela tipo da coisa que colhe com o maquinário passando por cima do olival, 24 horas de colheita, e esses azeites que a gente conhece aqui são indústrias enormes. Entendi. Em Portugal e na Espanha, que são as marcas mais conhecidas que a gente tem aqui, né? Então, são indústrias... Andorinha e Calo. Exatamente. Para não falar... Para não falar os nomes. Então, é para não falar os nomes, mas são indústrias muito grandes, então, acaba tendo escala, né? Realmente tem um... São... Mas aí também tem outras... Até hoje eles estão já tentando colocar produtos um pouquinho mais diferenciados no mercado, né? Com outros rótulos, esse tipo de coisa. A gente, será que como o Brasil, a gente vai caminhar para uma construção de produtos diferenciados? Porque a gente vê, assim, muito, digamos, a cana-de-açúcar lá no norte, aí começamos a fabricar muita soja, a gente não aprendeu a fazer trigo, de certa forma, né? Mas, digamos... A gente vai ficar naquele comode mais de volume ou a gente vai aprender a fazer essas coisas diferenciadas? Pois é, aí é um bom ponto, né? Eu gosto de comentar muito o mundo do vinho, né? Então, o vinho no Brasil começou com algo meio tímido no começo, né? A gente é... Com certo preconceito do mercado. Muito preconceito, exatamente. E o brasileiro tem muito preconceito de qualquer coisa que seja um pouquinho melhor, né? Ele acha que o importado sempre vai ser melhor. É. Então, é... Tu vai, por exemplo, nos empórios, para nós não foi simples de entrar. Porque, realmente, o cara... Pô, eu tenho um azeite italiano aqui. Eu falei, tá, mas esse italiano pode ser porcaria. Sim. Então, pode ser um azeite bom, mas pode ser um azeite ruim, né? Então, essa vai ser a luta que eu acho que o vinho está conseguindo. Nós estamos tendo os vinhos maravilhosos no Brasil, né? Tanto espumante mesmo no Brasil, a gente está despontando de uma maneira surreal, né? Sim. Então, competindo com espumantes franceses, ganhando concursos. Então, eu estou vendo que o brasileiro está se abrindo mais essa coisa regional, essa coisa local. E eu acho que nós estamos evoluindo como país em relação a isso. A gente está começando a quebrar esse paradigma e começando a ver que a gente pode ter produto de qualidade. E eu, sinceramente, eu duvido que o azeite nosso vá conseguir competir em custo com o azeite espanhol, com o azeite português. A gente vai ter que achar um nicho para se enquadrar. Mas é legal isso, né? Porque, é claro, a gente tem o privilégio aqui no podcast de conversar com os donos dos negócios. Mas é tão legal você comprar um produto e consumir um produto e você conhecer a história e a pessoa. E aí eu cito aqui, né? A gente conversou com o pessoal da 048, que é uma cerveja sensacional. Ótima cerveja, é. É, ótima, que é daqui. Eu ia falar do queijo, né? É, do Acari, da Grand Mestre, que é um queijo também daqui, mas já tem uma escala maior. Tem outro gosto, o queijo, né? É, exato. E agora o azeite da Quinta do Vienzo e outros tantos produtos que a gente conheceu. E é tão legal você saber o que você está consumindo. Você abre a dispensa de casa ou a geladeira e tem uma história para contar em cima de cada produto, né? E acho que as pessoas vão buscar mais isso. Exatamente, né? E falando da 048, a cerveja que eu adoro. Sim, é sensacional. É interessante, por exemplo, o brasileiro está chegando num caso, isso é uma evolução constante, né? Que é melhor tomar a cerveja de qualidade em menor quantidade do que tomar a cerveja de baixa qualidade. Então, às vezes a gente vai, antigamente eu tomava uma cerveja de baixa qualidade, hoje em dia tem tanta variação. E a gente já começou a experimentar tanta coisa boa que essa é a melhor maneira, né? Quando a pessoa experimenta algo, fala, opa, eu gostei disso. Toma outro, não desce mais. Não desce mais. Então, é isso que a gente quer fazer no azeite, é isso que o vinho fez, né? E que a cerveja está fazendo aí, um pouquinho mais recente. O café está fazendo agora também. Sim. Então, é aquela coisa, prefiro consumir um produto mais qualidade, menos, tá? Do que consumir um produto mais quantidade. E uma coisa interessante, né? Que eu estou falando dessa parte local. A gente fez um evento no Armazém Santa Rita, lá naquela, naquele local novo, né? E a gente estava lá degustando nosso azeite. Então, as pessoas, estava eu e minha esposa lá, né? Que somos proprietários, abordando as pessoas que experimentassem, tá? Putz, eu não estava lá nesse dia. Mas daqui a pouco vamos fazer um outro lugar. Me convida, já. E é legal, assim, porque as pessoas passam, a primeira impressão das pessoas, a gente convida. Pô, você gostaria de experimentar um azeite? A pessoa, algumas a gente te olha na cara, tá? E daí tu fala, é de rancho queimado. A pessoa, na hora, para, dá um sorriso, e ela chega, não acredito que produz azeite aqui em rancho queimado. A pessoa já prova, já é uma conversa gostosa. Parece que é de casa, assim, né? Parece que é de casa, exatamente. Então, essa coisa local está atraindo muita atenção, né? Dessa coisa feita na região, que tu sabe quem são os proprietários, tu sabe que a pessoa está com o rosto exposto, né? Claro, é. Então, a pessoa está ali, tem algo a perder, se fizer algo errado, né? Isso é muito legal. Eu sou um... Está com a pele em jogo, né? Exatamente, exatamente. E eu adoro consumir produto da região e conhecer a história do produto, por trás do produto que eu estou consumindo. E você está de novo, né? Porque o Acari falou uma frase para a gente, assim, ó. Eu produzo queijo, né? Na Gramestre, para a minha família. E o que sobra, a gente vende, né? Então, é. Essa frase eu achei sensacional, né? E é meio que isso, né? Querendo ou não. Sim, sim. É que nem meus filhos que falam, né? Pai, vai sobrar azeite para nós esse ano. Opa, tá aqui, ó. Dê de presente para eles. Ó, tá aí, ó. Guarda que é de vocês agora. Só isso. Que legal. Não, mas vai ser muito bom te receber aqui, né? E conhecer essa história magnífica da Quinta do Vienzo. Onde as pessoas podem seguir vocês? Saber notícias? Saber quando que está aberta a propriedade para visitação? Então, nós temos o nosso site, né? Naturalmente, que acaba sendo um ponto de informação. Que é o quintadovienzo.com.br. Nós temos o nosso Instagram. Que é arrobaquintadovienzo. Lá é minha esposa que atualiza. Então, eu estava um pouco mais atualizado do que o Facebook. Que é a minha responsabilidade. Então, é... Mas faz parte. Então, assim, ali as pessoas podem ter informação de visita. Informação de safra. Qualquer informação que nós estejamos na mídia. Esse tipo de coisa, né? Pode encomendar aquela caixinha diretamente. Pode encomendar aquela caixinha de azeite. Então, é... Então, a gente consegue ter essa troca de informação aí. A gente troca algumas curiosidades. Porque a gente está muito focado em explicar para as pessoas um pouco desse mundo, né? Acho que esse é o grande negócio, né? É tentar educar as pessoas. Tentar as pessoas conhecerem isso aí. E poder escolher um azeite. Não necessariamente só o nosso. Mas quando for no mercado. Ter um pouco mais de chance de comprar um produto de qualidade, né? Claro. E aprender a gostar de coisa boa, né? Exatamente. Que eu acho que é um desafio. Exatamente. Olha, Ferrari aqui. Hoje promete, hein? Hoje a janta promete. Obrigado, então, Jéssir, pela vinda aqui. Seja sempre bem-vindo para conversar com a gente. Trazer novidades, né? A gente está torcendo muito, com certeza, quem está nos assistindo, ouvindo, também para que vocês sejam cada vez melhor sucedidos aí na Quinta do Vienzo. E que baita história também, né? Que baita história. Legal. A gente fica descobrindo cada coisa aqui no Rio de Janeiro. Sim. A gente descobre coisas que a gente nem imagina que existiam, né? E agora vai ter um episódio lá do nosso canal. Produtores de azeite. Olha só que massa, né? Quem que diria que a gente ia ter um papo somente sobre isso e ia aprender tanto. Agora eu já vou poder falar com todos os meus amigos aqui e dizer que eu sou especialista em azeite. Obrigado vocês aí por me receber, né? É um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Então a gente acaba gastando mais tempo nas respostas do que deveria. É um assunto fascinante, assim. A gente é muito fascinado por esse mundo. Então, assim, é um prazer estar aqui conversando sobre isso. É o que eu falo. Falar sobre isso aí, eu estou sempre à disposição, né? Show. Muito obrigado, então. Legal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. Obrigado aos nossos parceiros, né, Ferrari? Ao Danco, que é esse espaço que a gente está utilizando para gravar e que tem uma gastronomia sensacional. Agradecer também ao Lidio Santa Catarina, ao Davi Paes Lima, nossa assessoria de imprensa oficial. E agradecer também à doutora Rebeca Reising, de quem a gente produz aí o podcast Pink Talks sobre saúde feminina. E é importante dizer que a gente está liberando cortes no nosso canal aqui do YouTube, né? Então, se você está vendo no YouTube, a gente tem cortes dos nossos trechos que a gente está liberando aqui dentro do canal e outros tantos shorts e conteúdos mais curtos no Instagram, no YouTube Shorts, no TikTok. Então, siga a gente, né, em todas essas redes para, de repente, você descobrir outros papos tão incríveis quanto este e poder assistir também, certo? Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.